Olá queridas, hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz esse penteado que o meu marido chama de moipan trançado, é um nome bem interessante, não é mesmo? Se você gostar desse vídeo não esquece de dar aquela curtida, se você não é inscrito seja bem-vindo, se inscreve no nosso canal, vamos lá fazer o penteado? Primeiro eu vou dividir o cabelo da minha filha ao meio e depois eu vou escolher um lado, bem no topinho da cabeça, separei esse lado, agora eu vou dividir dessa mecha, eu vou fazer três mechinhas então vamos lá, separei a primeira e aí eu prendo a de trás só pra não misturar com as outras, porque eu já separei bem do linchinho e prendo a primeira liguinha prendi a primeira liguinha, agora eu vou fazer mais duas e então, vamos lá, dividi no meio, pronto, já tenho mais duas, mais duas quadridinhas e vou prender com a liguinha, com elastiquinho de cabelo, como vocês conhecem, eu não sei pronto, fiz as três, vou fazer a mesma coisa do outro lado separei uma mecha e agora vou separar mais três mechinhas vou aproveitar o risquinho do outro lado pra acompanhar, pra ficar bem bonitinho, bem retinho e aí, fiz a primeira, a segunda e enfim a terceira e agora eu só vou amarrar com a liguinha então vai ficar três de cada lado depois que eu fiz essas três mechinhas de cada lado, eu vou fazer uma trança e aí eu não vou prender logo com a de trás eu vou passar pro lado, do outro lado e vou juntar com a mechinha que é do outro lado e vou continuar a trancinha e aí eu não vou até o fim do cabelo eu vou pra o outro lado agora e continuo com o outro lado que eu acabei de juntar a mecha e também não preciso ir até o final faço até um pedacinho e pronto, prendi terminei de fazer esse lado, a mesma coisa eu faço do outro pego a mechinha, vou começar a trançar com a mechinha do outro lado, eu ajunto essa trancinha vou trançando e colocando mais mechinha vou pro outro lado e continuo a trança e termino e abarro a mechinha se você tiver gostado, não esquece de me dar aquela curtida, hein, querida pronto, agora eu vou juntar essas duas mechinhas de trança e vou prender agora eu prendi com uma liginha preta da cor do cabelo dela aquela outra que eu tinha prendido eu soltei pra ficar esponjidinho, sabe? pronto, terminei essa parte do penteado o que que eu vou fazer agora? eu vou pegar essa parte da lateral do cabelo vou passar a escova pra ficar bem retinho dei uma umidificada pra... porque eu já tava sei que senão ia doer na hora de passar a escova, né? e aí, o que que eu vou fazendo? vou acertando de um lado e do outro pra ficar bem retinho, bem bonitinho, tá? depois que eu terminei, eu passo uma liguinha ali também da cor do cabelo pra ficar escondidinho, né? truque e aí, terminei vou dar uma desembaraçada nessa parte e a trança eu vou passar por cima vou tirar de baixo que ela fica por baixo dessas duas mechas laterais da cabeça que eu acabei de prender eu vou passar por cima pra ficar escondida, tá? e é isso, olha vai ficar um charme por baixo e agora eu vou ajeitando essa parte da trança por cima e pronto, meninas, é isso terminei vou dando uma ajeitadinha aqui outra ali vou dando a finalizada pra pentear e aí tá pronto eu espero que vocês tenham gostado se você gostou desse vídeo, não esquece de avaliar dá uma curtida se você não é inscrito, seja bem vindo se inscreve no nosso canal vou sigando as nossas redes sociais e me visita lá no nosso blog triscilamachinesse.com.br um beijo e até o próximo vídeo tchau 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 tchau